Agora é o seguinte, a gente vai fazer a prova. Andréa, vou pedir pra você se vendar novamente. Eu tenho como dar uma... Dá uma... bota... Vai ali? Cai no banheiro, Andréa. Vai lá, Andréa, pode ir, que agora eu preciso só do Isaac aqui. Aí, quando voltar, eles voltarem, eu volto. Pode ser? Pode ser, isso. Andréa vai ficar ali fora agora. Alô, produção, tirem as câmeras ali dela. Estamos preparando aqui a prova. É o seguinte, temos pitas tamongrelhados já classificados para a nossa grande final. E agora, a gente vai ter mais uma prova de habilidade, aonde Paçoca e Franga Passarinho vão se enfrentar, certo? Quem dos dois conseguir vencer essa etapa está na grande final para conquistar o coração de Dona Andréa. Agora pode fechar aqui, me dá aqui, por favor, os itens, produção. Olha o que temos aqui. Vou mostrar para vocês cada um deles com muita calma. É o seguinte. Ó, a gente tem aqui, para essa prova, que eu vou explicar para vocês, os seguintes brinquedos, que se você não conhece, tem que conhecer agora. Vou abrir aqui para vocês. Temos aqui o nosso Magic Mesh. Ó, Magic Mesh está aqui. Esse aqui faz muito sucesso. Gabriela, que vocês conhecem, gosta muito desse, já provou. Temos ele. Temos aqui o nosso Match Ring. Match Ring está aqui. Tem essa parte aqui, ó. Esse aqui também. Muito bom. Você pode usar aqui anel. Muito certo. E temos aqui o nosso Mini Bullet. Aquele que, assim, além de potente, é uma coisa versátil. Você bota em uma bolsa, você faz o que, você leva em uma necessaire. E ele tem várias velocidades aqui, ó. Certo. Temos aqui esses três brinquedos. E agora, os nossos candidatos vão fazer o quê? Sei que vocês já viram, talvez, um vídeo assim. Eles vão apostar uma corrida de catóis. É um pouco de habilidade, né, na escolha, mas também é um pouco de sorte. Certo? E aí, quem conseguir fazer o seu brinquedo chegar à nossa linha de chegada? Primeiro, está classificado na final. Certo, Isaac? É o grande finalista. Então, paçoca e frango irão participar disso. A pizza já está classificada. E agora, chat, eu sei que vocês são curiosos. Ah, eu quero conhecer eles. Só vi quem saiu, só viu o franga passarinho que participou do cupom. Agora vocês vão conhecer os nossos candidatos na nossa última etapa. Certo? Então, agora, quero revelar ele, que vocês já viram uma mostrinha aqui pelo rosto. Pode chegar. Franga passarinho. Venha pra cá, franga passarinho. Venha pra cá, pra todo mundo te conhecer. Chega mais. Olha ele como vem. Que cara elegante, hein? Um cara elegante. Este é frango. E aí, frango, o que você disse para o nosso público? O público está gostando de você, hein? Está gostando de mim? Está fazendo sucesso. E eu estou gostando deles. Você é galanteador, assim, né? Ah, cara, eu sou um cara romântico, sabe? Ainda mais que eu sou uma mulher linda demais. Eu fico até meio emocionado. E o Jean Raul ali, ó? O Jean Raul é o melhor do mundo. Já te amo, você está ligado, né? Você faz o que, Isaac? Eu sou empresário. Ah, sim, eu tenho uma empresa de manutenção de condomínios e prestação de serviços em geral, mas eu trabalho, o meu forte é obras. Trabalho com obras. Obras. Ó, que legal. Dá pra enrolar um papo ali com ele. Dá, dá sim. Eu queria que, na verdade, vocês colocassem ele para parafusar essas telhas aí, que eu estou precisando de um telhado. Você vai precisando de um telhado? Essa telha a gente dá depois. Amanhã vai sair com o contatinho, você sai com a telha. Todo mundo sai ganhando. Bacana, bacana, gostei. E você que está assistindo pode sair o quê? Com o seu kit que você vai olhar aqui no nosso QR Code e já vê a oferta com a média mais próxima de você. Agora, vamos conhecer ele que vocês não viram nada ainda, né? Só vira ali um postzinho no Instagram, pá, e tal. Dona Andréa está ali fora, não está vendo nada, né? Muito bem. Agora, então, meu chat, vocês vão conhecer. Paçoca, pode entrar, Paçoca. Chega mais. Ó, Paçoca, bonitão, hein, Paçoca? Trintaninha, Paçoca? Trintaninha, rapaz. Meu Deus do céu. Meu amor, eu achei que eu tinha 20 anos. Essa cara de louvão. Você tem quanto? 27. 27. A Andréa falou que a única regra é não pode ter a sua idade ou menos. E de 30 a 50 está tudo... De 30 para cima. De 30 para cima. Ô, Paçoca, você já se relacionou com mulheres um pouco mais velhas que você, mais experientes? Sim, eu sempre gostei dessa parte das mulheres mais velhas mesmo. Que são mais maduras, o que você acha? Isso, você já não precisa ficar muito de ENS, já consegue conversar mais, ter uma ideia mais legal de conversa com a pessoa, entendeu? Então, eu particularmente prefiro... Ô, Paçoca, se fosse para te dar uma idade mentalmente, que idade você se daria? Que eu me daria? Ah, depende, eu acho que hoje a minha idade convém com o meu pensamento, com a minha ideia, é isso. Bacana. Rapaz, o chat aqui está dividido. Tem gente que ama o frango a passarinho, tem gente que fala, Paçoca, lindo, se Andréa não quiser, eu quero. Rapaz, tem de tudo aqui, o chat está meia a meia. Vou pedir para vocês, além de dizerem quem vocês estão torcendo, mandar aqui o nosso like. Agora é o seguinte, vou pedir para os dois ficarem aqui, um do lado do outro, aqui atrás da telha. Isso, muito bem, muito bem, muito bem. E é o seguinte, temos aqui os nossos... Pega para mim os dois lubrificantes, por favor. Pode pegar o ice, pode pegar o hot, daqui. Agora é o seguinte, apostaremos uma corrida com os nossos catóis. Vocês vão preparar a pista da forma de vocês, temos aqui os lubrificantes. O vermelho quer... Muito bem. Rapaz, o frango está... Ô, frango, uma dúvida, você usaria uma peruca? Eu já usei algumas vezes. Mas você usaria? Usaria tranquilamente, usaria nos meus shows, para mim é de boa. De noite também, né? De noite também. Às vezes ele usa. Está sabendo demais de mim, hein? Eu acho que ele já te encontrou em alguma noite, ele está sabendo. Muito bem, podem preparar o terreno aqui, podem lubrificar toda essa área. Muito bem. Enquanto eles preparam aqui. Muito bem, muito bem. Enquanto eles preparam aqui, eu vou dar um recadinho para vocês, que é o seguinte. Aqui, camisinha camédia, a gente tem esses tipos aqui, ó. Essa daqui, que é azul clara, é aquela invisível, sabe? Está ligado? E essa aqui, que é azul mais escura, é a extra lubrificada. Então, tem para todo mundo. Vou deixar elas aqui. Vocês vão ganhar o kit de vocês. Por favor, mostra aqui eles preparando o terreno. Eu nunca entendi a diferença, por que que vinha nessa caixinha aí. É, então, a escura é mais lubrificada e a outra, que é a clarinha, é invisível. Nossa, a mão já está suja, passa no meu aí, bicho. O que é isso? Está pedindo ajuda, deixa cada um preparar a sua área aí. Ei, frango, ajuda aí, né, frango? Já está suja, já para lá, frango. Muito bem. Quer passar mais aqui não, assim? Por que ele vai caindo também, né? É a prova, hein? Eu passaria um pouquinho mais aqui, assim, ó. É, ok. É mais nessas do meio. Quem chegar no final, ganha. Muito bem. Deixa eu dar uma ajudada aqui para vocês. Ó. Vai estar com a lubrificante sem dó nisso aí, velho. Muito bem. E agora é o seguinte. Pode ir daqui, vou guardar. Vocês têm estes três brinquedos aqui, e vocês vão ter que escolher um para representar vocês. Vou pedir para vocês tirarem um par ou ímpar. Ímpar. Quer ficar com o grano, não? Está tranquilo. Ímpar. Ímpar. Vai. Vai. Vai, 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 vai. Ímpar. Tá, você ganhou. Qual dos três você quer escolher para te representar? Vamos com esse pretinho aqui. Pretinho, muito bem. E você vai com qual? Vamos no roxo. Mini Bullet. Ok. Muito bem. Agora é o seguinte, vamos ligar. Potência não é nada sem controle. Ninguém quis o grandão. Potência não é nada sem controle. Potência não é nada sem controle. Não tira essa frase da sua vida. Potência não é nada sem controle. Depois do Batata Sada, temos aqui um homem de frase de efeito. É isso aí. É igual batata. É igual batata. Será que vai ter o mesmo destino? Não, meu apelido é batata. Ih, rapaz. Ainda bem que não é como. Vamos ligá-los. Temos aqui velocidades. Você pode segurar aqui. Aqui é prático, facinho. Apertou, segurou. Aqui, ó. Dá para você mudar a velocidade também. Certo. Apertando. Pode escolher a sua velocidade. Se você aperta aqui, segura. E, bro. Já foi. Tá ligado? Ligado. Muito bem. Querem testar aqui a pista, ver como é que é o melhor jeito. Se é de frente, se é como, se é virado. Teste aqui para vocês verem. Muito bem. Segurem. Segurem ainda. Mudar a velocidade. Nesse aqui do meio. Muito bem. Tá ligado, né? Certo. Então, posicione. Posicione. Não bota ainda. Deixa aqui perto. Você nesse aqui e você nesse aqui, né? Do lado do outro aqui. Só para não cair para fora da pista. Bom. Então, agora vai ser um pouquinho de sorte com também escolhas. Em 3, 2, 1. Pode soltar. Rapaz. Aqui no começo ainda dá para dar uma mexida. Quer dar uma mexida? Quer mudar a velocidade? Dá tempo. Vai, corre. Vai, rapaz. Muda, muda. Mexe. Quer tirar? O meu só tem uma velocidade. Tira aqui, ó. Olha, criança. Aí, deixa. Tira aqui, rapaz. Mostra para eles. Ih, rapaz. Aí, ó. Foi. Será que dá tempo? Não, porque... Ah, vai, frega passarinho. Está vindo. Só fingir. Mini bullet na frente por enquanto. E ele está correndo atrás do tempo perdido. Será que vai dar? Será que... Aí, esqueceu de passar o significante aqui, ó. Será que vai dar tempo? Vai chegar. Chegou. Muito bem, franga passarinho. Você tinha dúvida ainda? Rapaz, franga passarinho, você está classificado para a nossa final. Pode voltar para lá, por favor. Viu? É. Tchau, fi. Pô, Paçoca. Vou pedir aqui um papel para você secar a mão daqui, por favor. Muito bem, pô, Paçoca. Rapaz, o mini bullet é tão potente que ele não para aqui. Ele não para. Vamos um pouquinho? Pode colocar aqui. Eu queria um peixe. para tirar a prova. Produção, por favor, tire a prova aqui. E aí, Paçoca? Não deu, hein? Hoje não foi. Hoje não foi. Tem dias que a gente não... Não dá certo, né? Tem dias que não é nosso dia. Não vai, né? Mas... Mas você gostou de participar? Você gostou da nossa... Foi bom participar, com certeza. Ficou feliz aí. Por favor, pedir uma agilidade aqui para tirar essa prova. para a gente dar seguimento. O povo está ansioso para saber qual é o pedido para a viagem de Dona Andréa. Paçoca, o chat está aqui louco com você. Tem de tudo. Tem de falar agora que a Andréa... Ô, Paçoca, pior que eu simpatizei com você, hein? Você gostou, hein? Eu simpatizei, simpatizei. Tem uma cara de quem a gente... Que pena. Ó, deixa eu ver aqui o que o chat está dizendo para a Paçoca. Daqui, tá aqui que eu jogo fora. Muito bem. Muito bem. Dona Andréa está voltando. Dona Andréa. Vem aqui, Dona Andréa. Fica aqui comigo. Aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Vai ficar aqui, Dona Andréa, você vai ver agora o Paçoca, que foi nosso eliminado. Vocês eliminaram ele sem eu escolher. Ele perdeu a prova. Como assim? Você que manda aqui. Se em algum momento você achar que ele tem que voltar, a gente sempre dá um jeito, certo? Certo. Agora, vamos mostrar para a Dona Andréa, Paçoca, que foi nosso eliminado pela prova. Pode tirar a venda, Andréa. Ah, o Paçoca foi eliminado. Ele está triste, Andréa, com o Paçoca. Aqui, dá um abraço. Aqui, tudo bem. Nossa, não faz lembrar no chão, não. Isso, é. Nossa, nossa. Ai, você te pega, meu. Eu, 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 não dá para mudar, não? Você não sabe ainda que está provado. Paçoca foi eliminado a nossa prova. Bom, você tem meu direct lá, me chama lá. Com certeza, aí, ó. Você viu? Não, mas eu gostei, gente. Se sair, ó. É, Andréa, tem mais dois ainda. Calma, Andréa, calma. Bom, ele vai estimular, se eu tirar o salto, acho que foi do tamanho dele, passando com essa altura. Eu tenho 179. Tá bom, tá bom. Tá bom. Gente, cadê o pessoal? Gente, ó. O chat aqui, ó, tá louco. Já para levar para a viagem. Se o Andréa não quer, a gente quer. Não, não, não. Já faz inscrição lá no meu direct. Pode deixar, então. Já vou mandar lá. Paçoca, obrigado, Paçoca. Lucas, obrigado. Valeu, tem o seu kit com a rede. Tchau, tchau. Mas, sim. Não, me chama lá no direct, tá? Fica por aí. Me chama lá no direct. Fica pela área. Vai que eu mude de ideia e a gente faz ele voltar. Tchau, tchau.